A situação de Santana do Paraíso no Vale do Aço é crítica. Casas da região central, Comércios, Praça da Matriz e outros pontos da cidade ficaram alagados por conta de um temporal. A água também passou por cima de pontes, né? A Gisele está chegando para atualizar a informação para a gente de Santana do Paraíso, né Gisele? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nigo. Boa tarde para todos que nos assistem. Olha só, segundo a Defesa Civil, Santana do Paraíso não via uma chuva como essa de ontem, no início da tarde, há 40 anos. Quatro décadas depois, agora o córrego que passa ali pelo centro da cidade transbordou com pouco tempo de chuva, menos de uma hora de chuva intensa. O córrego transbordou e inundou as casas. Olha só, as imagens mostram aí o momento, né? Poucos minutos depois que a chuva caiu em Santana do Paraíso e inundou o córrego e entrou dentro das casas das pessoas, dos moradores. O prefeito do município, Bruno Morato, gravou um vídeo para a gente. Vamos ouvi-lo. Uma chuva de grande proporção acabou de atingir aqui a região central de Santana do Paraíso, deixando vários desabrigados. No momento, as equipes da Defesa Civil atendem várias pessoas, são várias ocorrências. Se você quer ser um voluntário, tem um caminhão, tem uma caminhonete, dirige-se aqui ao centro, à prefeitura ou à escola José Dias Bicalha. E se você pode contribuir também, doe água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Pode ser entregue em qualquer unidade de saúde, ou na prefeitura ou na escola aqui do centro. Pois é, as doações às quais o prefeito se refere, elas podem ser entregues na escola municipal José Dias Bicalha, onde também estão abrigadas temporariamente as 15 famílias que ficaram desalojadas em decorrência dessa inundação. As doações, como o prefeito disse, podem também ser entregues nas unidades de saúde, ou também no Batalhão do Corpo de Bombeiros, aqui em Ipatinga. Há previsão de chuva ainda, mas com menos volume. A Defesa Civil não conseguiu quantificar até o momento o volume de chuva registrada nesta terça-feira. Eu volto com você, Nico. É, Gisele, e a gente vem falando todo início de ano, né, dessa questão das cheias em algumas cidades, né. Só que, por exemplo, faladares sempre acontece enchente, né, Mas, às vezes, Santana do Paraíso, o pessoal não está acostumado com essa tragédia, né, que acontece repentinamente. É muita tristeza, né, muita tristeza. A água passando praticamente por sobre a ponte, né. É muito prejuízo, é um trauma, né. A cidade começa o ano com um trauma muito grande, né. Muito grande. Que tristeza. Eu fico muito triste aqui fazendo essa cobertura, viu, gente. Fico imaginando os repórteres que estão lá, né, lá no front, né. Meu Deus. Obrigado, Gisele e Rodney Ferreira.